Desculpa, mas eu acho que o senhor quis dizer sniper Não, quis dizer sniper mesmo Eu falo do jeito que leu no papel Não vou nesse negócio de pronúncia dos Estados Unidos Pra mim é sniper, ponto final Isso não muda em nada a minha pontaria em acertar uma moeda numa distância de lego e meia Ah, entendi Outra coisa, o senhor tolere Mas eu careço saber do motivo do contrato Como assim? Motivo do contrato? Dessa vez Luiz se inquietou Quem lhe deu o contato do pistoleiro Também assegurou que ele não faria perguntas desnecessárias O motivo do contrato é eu querer matar uma pessoa Respondeu evasivo Bom, mais uma vez eu peço mil perdões à vossa excelência Mas isso aí é o seu objetivo Ao que redigo que quero saber o motivo que lhe levou a querer mandar a morte pra esse sujeito O pistoleiro falava com pausas Media as palavras Cada uma delas Escolhendo também suas posições nas orações Luiz se ajeitou na cadeira da bodega Que ficava num povoado longe do interior de Pernambuco Locais afastados Irmos Cercados pelo seco do sertão do Nordeste Olha só, senhor É... Bigode Pode me chamar assim Ok Seu bigode Eu sinceramente não gostaria de falar sobre... Sobre... Sobre isso, entende? Não, não entendo Bigode enrolou um cigarro de palha num pedaço de pacote de pau Nunca me acostumei com seda Diz que só serve aos maconheiros da cidade Qual a parte que o senhor não entende, hein? Eu atravessei o estado inteiro rodando mais de 500 quilômetros Pra chegar aqui Nesse fim de mundo esquecido por Deus E agora tenho que dar justificativas Que não influenciam em nada o serviço Luiz parou para tomar fôlego O calor o deixava ainda mais cansado Roubava a parte do escasso oxigênio que sobrava para seus pulmões O suor já lhe empapar as roupas E a cara estava completamente orvalhada Pensou na mesma hora em desistir Em voltar Em deixar para lá e resolver aquilo de outro jeito O senhor já acabou? Bigode perguntou e esperou a resposta Que veio com o silêncio Pois Eu compreendo sua indignação E peço desculpa pela vez enésima Mas escute só O meu trabalho Sendo diferenciado Carece de informes adicionais Um É saber se o candidato é mesmo Merecedor de uma vaga Num céu ou no inferno Luiz fez uma careta Não acompanhava as charadas de bigode Que resolveu facilitar É que saber sobre a maledicência do alvo ajuda na precificação Entende? Pedras ruins Gente e carne de pescoço São serviços mais baratos Por modo que Deus até menos interesse tem em dar proteção a esse tipo Por outro lado Um pai de família Um homem de bem Esse tem mil e uma pessoa rezando por ele e por sua saúde As balas até costumam se desviar Por efeito de milagre no nome de Jesus Agora Luiz parecia compreender Mas estava absolutamente incrédulo quanto às justificativas Mas aí pensou que se dissesse que o alvo da empreitada era alguém ruim Talvez bigode se contentasse E o assunto se encerraria Ok, tá, tá bom É, ele é uma pessoa ruim Bigode parou Cerrou os olhos Decifrando Luiz Para depois perguntar Só isso? Ruim? E quem é que não é? Falou acendendo o cigarro Bom Como é o nome? Luiz hesitou Daí se deu conta de que o nome do alvo não poderia nunca ser um segredo Era preciso falar E por isso disse Clayson Clayson Ferreira Consel com K Meu Deus O que tem a ver se é Consel com K? Luiz se abusou levantando-se da mesa Ah, é advogado Como é que você sabe? Vê aqui no meu Facebook Luiz não conseguiu continuar falando O rosto se transfigurou num quadro de horror Com a só imaginação de que aquele homem simples e ao mesmo tempo estranho Estivesse de posse em tão pouquíssimo tempo De informações tão precisas Bigode cuidou de tentar arrefecer o transtorno de Luiz Explicou que achou o nome, por sorte, entre vários Clayson Ferreiras que apareceram na pesquisa Calma, excelência Disse Bigode ao final Excelência Ele me chamou por excelência Luiz pensou ainda atônito Estava tudo completamente diferente do que traçara em seus planos A chegada à bodega O encontro com o pistoleiro O nome e uma foto do alvo Era só Dias depois Houveria a notícia da tragédia E daria o serviço como pronto Para só aí pagar o ajustado Já disse Careço saber o motivo Tá bom, tá bom O que eu falo Mas você, por favor, me diga Você já sabe quem eu sou? Sei sim E sinto muito por isso É que a cara de vossa excelência está em todo jornal Luiz enfim percebeu o caminho sem volta em que se meteu E a partir daí resolveu falar tudo Eu sou juiz Como o senhor deve saber E esse Clayson é advogado Eu e ele, nós dois, fizemos algumas coisas Digamos, erradas Luiz parou para pensar se era preciso mais Hum, prossiga Disse Bigode Ao que Luiz não viu saída Bufou e continuou É, ele me deu uma quantia em dinheiro Sabe, ganhamos tão pouco Há tempos não há aumento E bem, não vem ao caso O fato é que ele me deu Me entregou o dinheiro Propina Chame do que quiser Entendo E qual é a razão do interesse na morte Sinto muito pela insistência Não, não sinta Agora já não há mais nada a esconder A razão de querer matá-lo é a de que ele pode falar Pode me entregar Dizer que eu quem exigir o dinheiro Mas tem alguma prova Algum foto, um filme, um retrato, alguma gravação Não que o saiba E se houver, a morte dele não vai destruí-la Infelizmente Luiz soltou um longo suspiro Nunca em mais de 20 anos de carreira Enfrentar a semelhante situação Uma acusação da parte derrotada no processo Que disse, divulgou amplamente ter a certeza De que Luiz recebeu propina E tudo ficou incontrolável Quando expuseram a vida luxuosa que levavam Ele e a esposa Através das fotos e vídeos De anos de postagens em redes sociais Onde os dois ostentavam em viagens Em hotéis Em cruzeiros Tudo levava a crer Que as acusações eram verdadeiras E Luiz já não suportava mais Não dormia mais Não recebia ligações estranhas Não falava mais por mensagens Andava assustado Com medo da própria sombra Excelência Se me permitem Eu posso lhe dar um conselho? Bigode perguntou E Luiz não disse nada O silêncio respondia por si Pois Essa vida de erro Eu conheço bem Desde muito tempo Ia pelos meus 14 Quando matei o primeiro Empurrei o traste De cima de um trator E ele caiu no arado Esbagaçou-se Luiz arregalou os olhos Olhe É preciso ter sangue frio E ser temente a Deus Por isso sei Dos meus pecados E toda semana Vou me confessar Peço perdão E pago meu dízimo Mas perder uma noite De sono Nunca Durmo como um gato Deus deixou o mundo Pro cão tomar de conta Pensa que eu gosto Disque faço? Gosto nada Mas tem que ser feito Porque cada qual Tem sua função O senhor julga Eu mato Agora Se vossa excelência Pegou o dinheiro Não tem prova Mas só a palavra Do cujo contra a sua Não carece de se fazer nada Confie em Deus Nosso senhor Luiz não acreditava Em solução tão simples Apesar de inúmeras vezes Ter refletido daquela forma Entretanto Ao ouvir Bigode falando Ao se ver numa situação Em que seus nervos Já não lhe respondiam Ao saber Aliás Ao ter certeza De que a morte do advogado Só levantaria mais rumores E suspeitas E ao vislumbrar um futuro Onde o assédio Sobre ele e a família Se intensificaria Com teorias conspiratórias Finalmente Luiz cedeu É Você tem razão Disse como se acordasse Saindo de um pesadelo Para um sonho ruim É Você tem razão Não há testemunhas E ele não vai falar E se ele falar Sou eu contra ele E só E não basta Você tem razão Falou Sorrindo Nervoso Fico contente Que o senhor Esteja melhor Bem Quanto devo a você Pelo seu tempo E conselho Nada não Só a Guaraná Luiz tirou do bolso Uma moeda Era o único dinheiro Que tinha Eu não tenho dinheiro Aqui comigo E também não quero Passar o cartão Sem problema nenhum Me dê essa moedinha aí Que eu gosto de colecionar Tenho muitas A mais antiga De mil novecentos e cinquenta e oito Foi a primeira E meu avô Quem me deu Diz que recebeu De um freguês Numa aposta De cara ou coroa Luiz achou Muito estranho O hobby Mas não falou Nada Já estava Quase chegando Ao carro Quando ouviu De bigode E eu também Treino Pontaria Nelas Três semanas Depois Luiz Foi morto Por uma bala Perdida Enquanto Saía do Fórum